Salve galera, Toclas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer essa invasão aqui que a gente vai encontrar Uma textura de moto extremamente rara aqui que é comprada no jogo O grande salve é para o Marcelo, ele falou que tem a moto, eu falei para mim eu tinha essa moto Aí eu vim aqui agora, a gente pegou em live, eu entrei aqui agora na base Para poder ver se eu tinha mesmo essa modificação, não tenho não, vou até mostrar para vocês Ela compra aqui na loja, já carregou o jogo, ia fazer o corte aqui da entrada no mapa Mas já entrou mesmo, então aqui já saí na cara do gol Vamos explorar próximo daqui, então se você pegar essa base Vou mostrar os baús aqui que dá para você fazer, beleza? 15, pode estar estourando essa parte aqui E agora a gente vai estourar aqui, tá galera? Bem aqui, tá vendo? A gente vai estourar aqui, e o baú que tem aqui a gente vai pegar as coisas Então são dois C4s aqui, eu não trouxe o cachorro galera, porque o negócio é o seguinte Esse jogo, ele é sinistro, tá galera? Então tá aqui, deixa eu só fazer a eliminação dos zumbis Esse jogo, ele é sinistro, tá? Ué, não veio não? Vamos quebrar os baús aqui então, tá galera? Eu deixei, eu colei pasta, né? Eu estava com as armas, para quem assistiu a live, né galera? Eu peguei essa base aqui na live, a gente explorou ela toda Viu todos os itens aqui que vinham nela, tá galera? E eu colei pasta, eu falei, amanhã eu termino de fazer essa invasão aqui e tudo mais Que no caso hoje, né? Que eu estou fazendo isso daqui Beleza? Fazer a eliminação aqui dessa zumbisada Sendo que você pode circular a base, tá galera? Para matar tá cheio de espinho, né? Aí eu voltei para a base agora que eu ia gravar o vídeo, né? Falei, agora eu vou pegar a katana, vou trazer meu cachorro, né? E tudo mais Aí eu cheguei na base, lá, tá lá, recebi outra invasão de vingança, tá galera? E quando você recebe invasão de vingança de novo Quando tem uma invasão já aqui, eles não deixam pegada Você não recebe duas invasões de vingança Eles não te dão, você recebe, quer dizer, as duas invasões de vingança Porém ela não te dá uma Ela fala que dessa vez os invasores não deixaram pegadas E aí não tem o que fazer, se tem outra base aqui Pode colar pasta à vontade, não tem o que fazer, tá galera? Vamos pegar as coisas aqui agora Aqui tá a comida Opa, deixa eu pegar aquela coisa ali, ó Aí eu fui e deixei as coisas lá no bunker Colei pasta, ao invés de eu entrar na base Eu entro lá no bunker Agora se eu voltar pra base agora Ela vai tá normal A invasão vai ter sumido, cara Esse jogo aqui é muito ligeiro O jogo é ligeiro, né, Dario? Você tá fazendo bug e tá falando que o jogo é ligeiro Tá? Então são esses baús aqui que a gente precisa E a moto, cadê? Essa daqui, tá? Ó, textura fogo Eu vou colocar os itens ali na moto A gente conseguiu ainda, ó E pra falar a verdade, galera A gente pegou até o material aqui nessa base aqui Ela deu até o material pra gente craftar essa... 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 Essa moto aqui, né, galera? Eu não vou fazer o bug da morte aqui Porque o negócio é o seguinte, né Eu tô com aquele problema lá da invasão Pode ser que eu chego lá e... Sei lá, né, tem invasão Vou guardar os itens aqui E, galera, tem moto aqui também, ó Vamos verificar se tem alguma coisa aqui dentro dessa moto, tá? Aí, ó Tem a gasolina também Então, perfeito Deixa eu ver se eu trouxe a garrafa de... Aê, garoto! Eu trouxe a garrafa de água vazia, tá, galera? Agora sim, é só sucesso Deixa eu colocar isso daqui As tintas brancas, né, já Coloca essas garrafas pra cá Isso aqui, ó Deixa eu pra atender... Cenoura, pronto Qualquer coisa eu troco as coisas aqui da moto, tá, galera? Deixa eu pegar aqui a gasosa Está chegando no canal através deste vídeo aqui, ó Já se inscreva! Seja muito bem-vindo! Arquem também as notificações aí, ó Pra você não perder Nenhuma novidade, tá, galera? Aqui tem bastante isso aqui Do jogo, tá? Então vamos colocar aqui Eu vou... Eu vou... Vou pular aqui, tá? É, cortar o vídeo Vou lá pegar o restante do material E prontinho, galera Vamos pegar aqui Deixa eu ver... É... Daqui a pouco a gente pega essas coisas aqui, ó Aqui a gente já pegou tudo Aqui tem carvalho Circuito Tá? Beleza? Esse aqui pode deixar pra trás Caraca, eu trouxe um monte de machadinha, cara Não precisaram de metade isso aqui Carvão, prego, alumínio Couro Beleza Não é história de carvalho, não Chave inglesa tem quatro Beleza? Vou ver aqui o que tem nesse baú aqui também Pra gente não deixar pra trás Tinta preta, vermelha Dois bilhetes vermelhos Tinta amarela Restante das tintas eu tenho, ó Textura da moto aqui do caçador cego também Bilhetes eu tenho bastante, tá, galera? Vou levar essa tinta verde aqui Isso aqui não vou precisar mais Os bilhetes vermelhos e amarelos Beleza? Então essa aí foi a invasão de hoje Eu vou lá agora, galera Montar Vamos ver como é que é essa moto aqui, tá, galera? Eu acho que eu não tô deixando nada pra trás Pior que eu tenho que encher o inventário Vou pegar pedra aqui Que é difícil de formar, né, galera? Põe esses outros kits aqui também, ó É isso mesmo Beleza? Sobrou espaço aqui no inventário ainda Eu acho que tem mais um baú aqui pra gente abrir, tá? Deixa eu comer esse feijão aqui pra sair de boa Beleza? Olha aí Sucesso Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver É... Isso aqui eu troco por isso Fechou, tá, galera? Eu acho que tem mais uma... Cadê? Eu tenho mais um baú aqui, ó Aí, ó Tava esquecendo desse baú, tá? E pior que a moto lá tá cheia, galera É... Ah, vou deixar esse couro aqui pra trás Mano, eu tenho um monte de couro aqui nessa... Nessa conta Vou deixar o couro pra trás Certo? Então agora vamos lá na base lá, galera Pra gente fazer a montagem aí dessa moto Poderia fazer o bug da morte aqui também, tá? Porém, como... Eu já tô bem junto com essa base aqui Vai que dá algum erro, né? Vambora Prontinho, galera Cheguei aqui na base aqui, tá? Agora vamos ver como é que é essa... Essa textura aqui, ó Essa textura, galera É... Querendo ou não Ela é... Ela é rara Porque ela é paga, né, mano E só dá pra conseguir ir pagando o... Olha lá A gente pegou ainda as tintas, tá? É 30 de cada Vamos pegar mais algumas ali Que ficou faltando Olha aí Então basicamente, tá? Eles deram a... Na base lá A gente pegou praticamente as tintas tudo, né? Ficou... Pegou 20 de cada aí, ó A gente consegue repintá-la Aí, tá? Então aí a aerografia de fogo Ela é bonita, cara Ela é bonita Mesmo sendo um modelo simples Deixa eu... Lavar ela aqui Pra gente poder ver o modelo dela melhor, tá? Gostei, mano Comenta aí o que vocês acharam dessa skin, galera Mesmo ela sendo o modelo simples, aí, né? Das primeiras motos aí Que surgiram no jogo Ela é bacana, hein? É que nem a... A textura do caçador cego, tá, galera? A moto cabelos Eu gosto de utilizar ela Vocês gostam, galera? Comenta aí qual moto que você gosta de utilizar Olha aí como é que ficou Agora ficou assim, tá, galera? Bem mais bonitinha, hein, né, galera? Deixa eu colocar aqui, ó Ó Bacana Ó Caraca, ela é bonita mesmo, galera Olha isso O pneuzinho dela ali, ó Ó Aerografia fogo Bem bacana, tá? Vamos ver ela de frente aqui Ó Gostei Olha Bonita, galera Novinha ali Me surpreendeu até, tá? Eu não esperava Por ela ser um modelo Meio antigo Eu pensei que ia ser Meio zoadinha Mas, ó Brilha pra caramba Gostei Comenta Caraca Caraca, eu falei Não sei quantas vezes Beleza, galera? Comenta aí o que você achou Quando eu gostei E se caso você pegar essa base aí Você consegue estar Pegando essa moto gratuita Ou comprando na loja Tá bom? Então agradeço a sua presença E a audiência Um grande abraço E fui! Tchau